5 segundos Log down Controle as áreas altas para segurar a vitória Sonas marcadas, ao trabalho, indo para lá E a carta do mundo na foto Filho da puta Que porra, velho Ah, mentira filha da puta Tá sem bala Estamos atacando o Foxtrot E eu, eu bloquei sem querer Seu colega tá remobilizando, muito bem Inimigo descendo na área, de olho no céu Estamos controlando o Foxtrot Eu vi uma bomba de luz Minha mulher ficou doidinha Eu consegui matar ela Se eu não ia matar Ele me assusta E os caras tá De 12 aqui embaixo Tem reforços chegando na área Três planos Estamos controlando o Delta Ih, esses caras com essas 12 É foda Estamos controlando o Delta Tem uma velocidade que é uma égua aqui Inimigo descendo na AO Ixi, deixou isso aí Não Tem uma outra casinha Pô, não tem que sair fora O inimigo tá na liderança Marcando localizações Faltam 15 segundos Ai Deus Ai Deus Estamos controlando o Bravo Zonas re-alocadas Ao trabalho Que filha da foda Que filha da foda Novas zonas vão estar ativas logo Se prepara Inimigo descendo na área De olho no céu Faltam 15 segundos Descubar Adornam As vão nação ativas Vou ter que mudar de lado agora O Márcio tá vendo Faltam 15 segundos nossa que que é isso mano a mentira velho que é isso o soldado inimigo chegando e eu comprei e a gente tava bem sabendo hoje Ah, filho da puta, mano, que pistola do cão, velho, vai tomar no cu que você tem, o cara cai em cima de mim, eu não matei com a pistola, que isso? Porra, o cara tem que ficar aí com a pistola na mão, assim, meu colega está remobilizando, muito bem, se prepara, você vai voltar para a luta, tem neblina chegando na área, vai afetar a sensibilidade, inimigo descendo na área, de olho no céu. Zona mudando em 15 segundos, estamos controlando o delta. O cara dá um tiro de sniper? Pois é, por isso que eu estou tentando me esconder, eu não descobri onde ele está. Meu velho, eu desci que bagaço aqui. Inimigo descendo, na A.O. Opa, velho, eu me meti uma apurada agora, 5. Oh, filho da puta. Estamos atacando o Foxtrot, estamos mandando você de volta, aproveita a chance, seu companheiro está de volta na luta, bom trabalho. Estamos controlando o Foxtrot, eles estão atacando o Foxtrot. Um esquadrão indivíduo está na metade da missão, vamos virar. Vamos virar aqui. Seu companheiro está remobilizando, não tem. Não, 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 não. Tem reforços chegando na área. Zona de alto valor localizada. Solvado em milímetros. Eu não estou bem. Eu não estou bem. Está bem, eu não estou bem. Hora da vingança. Você vai remobilizar. Estamos controlando o gravo. Régua, cai aqui, velho. Agora nós vamos realocar em breve. Pula, velho. Foge. Foge, mulher maravilha. Filho da puta. Mas que morra na fumaça desgraçado. Esses caras só pegam a gente de trás. Desespera você passar e vem em cima. O cara usou a porra do drone e saiu voando. Tem reforços chegando na área. Essa arma que você está, ela demora muito para carregar. É. Isso. Salvadoras estão prontas para capturar. Do ataque em Charlie. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Ah. Você está de volta. Vai lá, quebra tudo. Charlie comprometido. Estamos controlando o Charlie. Charlie comprometido. Charlie comprometido. Não, não. Seu companheiro está de volta na luta. Bom trabalho. Estamos controlando o Charlie. Inimigo descendo na A.O. Zona de alto valor identificada. Asegura para ganhar pontos mais rápido. Estamos atacando o Bravo. A zona é nossa. Defende ela. Estamos controlando o Bravo. Bravo comprometido. Seu colega está remobilizando. Muito bem. Estamos controlando o Bravo. Estamos controlando a zona. Soldado inimigo chegando. Ah, eu estou indo em somente. Ex-meia transitório. A bola. Essa está pegada, eu vi. Não está fácil para ele. Nova zona identificada. Vai até ela. Bora. Se prepara para se mobilizar. Filho da puta. Filho da puta. É hora da vingança. Você vai remobilizar. Eles estão atacando o Foxtrot. Estamos controlando o Foxtrot. Inimigo descendo na área. De olho no céu. Estamos atacando a zona. Ah, filho da puta, mano. Veio dois às costas, esse desgraçado. Estamos controlando o Charlie. Seu companheiro está de volta na lua. É, não melhoramos. Essa não é que estamos em terceira. Estamos controlando a zona. Estavam aí dois até agora. Inimigo descendo na AO. Estamos controlando o Delta. Estamos controlando o Charlie. Estamos controlando o Golf. Charlie comprometido. Inimigos atacando o Golf. O cara está aqui junto. Espera um rabo. Toma no teu rabo, viadinho. Está lá escuro, filho. O tempo está quase acabando. Asegura a zona. Espera um tempinho. Toma no rabo. Se prepara. Você vai voltar para a luta. Zonas montando em 15 segundos. Estamos contestando a zona. Estamos atacando a zona. A zona é nova. Charlie comprometido. Zona segurada. Soldado inimigo chegou. Ah, faltou pouco. Como é ganhar? Ah, vai tomar no rabo, velho. Cara, eu vim atirando no cara. O cara chegou em mim. Me deu uma paulada. Uma porra. É doido. Aza do caralho. Caralho. Ele veio correndo em mim. Atirando nele, velho. Ele ainda me mata. Remobilizando. Vai se vingar. Seu colega está remobilizando. Ah, filho da puta, mano. Desgraçado. Faltou pouco para ganhar. Ganhamos. Ganhamos. Agora, eu dei de bazucada, saí correndo. Acho que eu matei um com a bazuca, saí correndo. Me joguei dentro do rio. O meu boomerquil já estava só o resto dele. Só nós indo embora. A última, hein? Temos uma forra na última. É, você é tolo. Implacável. É, isso é implacável, meu querido. É, o sobrevivente que se jogou na água. É isso aí. Pelo menos a última. É? Voltando. Tchau.